Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Eu tenho aqui um podcast antigo falando de mitologia nórdica e eu gostaria de colocar esse podcast de novo para vocês porque ele guarda informações bastante interessantes, também atende a diversos pedidos de inscritos no canal. Esse meu canal é patrocinado por um site chamado ajashop.com.br Esse site é um site em que a partir das vendas que eu faço nesse site, eu extraio dinheiro para investimento no canal. Então eu invisto em equipamento, eu invisto em uma série de outras coisas, em qualidade, em compra de livros para pesquisar. E o que acontece? Os livros que eu compro para pesquisar, assim que eu acabo de ler, eu disponibilizo no ajashop nesse site. Então vocês vão ter todos os livros que eu leio, além de uma série de outras coisas. Vocês vão ter, por exemplo, materiais para rituais. Eu tenho um porta incenso de metal que é sensacional para quem trabalha com goécia, faz evocações de goécia. Exatamente do mesmo jeito, cabem ali os incensos apropriados para goécia. Eu tenho também cursos, os meus cursos de cabala. Para vocês terem uma ideia, o meu curso de numerologia, além de vocês aprenderem a fazer mapa numerológico, vocês ganham o mapa de vocês. Visitem lá o site que vocês vão ver que tem um monte de coisa bacana, um monte de coisa interessante para vocês. Todos conhecem a mitologia grega, as outras mitologias, a mitologia egípcia e os outros panteões de deuses que existem nas diversas religiões. Mas muito pouco se fala na mitologia nórdica que tem lá seu panteão e um panteão bastante interessante. A cosmogonia nórdica, ela começa com a Yggdrasil. Yggdrasil é uma árvore, tipo freixo, que é o eixo do mundo. Nas raízes dessa árvore, ficam os mundos subterrâneos habitados por povos hostis. E em torno do tronco fica Midgard, mundo material dos homens. Nos ramos mais altos, que roçam o sol e a lua, fica Asgard. Asgard é o domínio dos deuses, com muitos palácios e com o salão dos mortos, chamado de Al-Halla, onde os guerreiros são recebidos. Nós podemos aí então depreender que existe uma certa semelhança com diversas regiões do mundo. Só que os nórdicos, eles colocaram isso numa árvore que se nós olharmos a árvore da vida da Kabbalah, podemos ver alguma similitude. Quanto aos deuses, nós temos o deus principal, que é Odin. Ele é o pai de todos, além de ser protetor dos poetas, protetor dos guerreiros, protetor dos estadistas, deus da morte, da guerra e da magia. Odin carrega uma lança chamada Gugnir, que nunca erra o alvo e que no cabo tem runas gravadas que ditam a preservação da lei. Ele cavalga um granhão de oito patas, chamado Slyfer, e reúne guerreiros para lutarem com ele. Ele conquistou as runas, que é o alfabeto nórdico para a humanidade, através de um ato de sacrifício pessoal. Ele trocou seu olho direito por sabedoria e o seu dia, normalmente quarta-feira. Uma outra deusa também principal é a deusa Frigg. Frigg é a esposa de Odin, é a deusa da fertilidade. Ela é uma versão da Mãe Terra. É conhecida por sua sabedoria, por nunca revelar nada a ninguém, nem mesmo a seu esposo. É representada por uma sacerdotisa nua, de cabelos longos, usando um Thor. Um Thor que é uma espécie de colar de ouro e pulseiras nos braços e nas pernas. E o deus que nós já ouvimos falar, passou a ser até um herói de revista em quadrinho, que é o Thor. O Thor, ele é o deus do trovão, filho de Odin. A sua arma é um martelo de pedra, chamado de Mjolnir. Thor é invocado nas mágicas rúnicas, como força vingadora. Ele casou-se com a deusa Sif, que é a deusa do trigo. Seu dia, quinta-feira, Thursday. Baldur. Dos deuses do sexo masculino, esse é o mais novo, é o mais jovem. Também considerado o mais bonito. Ele é o deus do sol e do verão, irmão de Thor. E é o mais eloquente dos deuses. Se nós formos transportar isso para a mitologia grega, ele seria mais ou menos um Apolo. E temos o outro deus, que é o Loki, que é o deus do fogo. Ele, na realidade, é o trapaceiro dos deuses. É o bom e o mal em uma só pessoa. Ele tem descendência dos povos gigantes. O seu dia, sábado. Temos também Tyr, que é deus do combate. Na realidade, Tyr é o general do panteão dos deuses. Ao passo que Thor, ele é mais guerreiro. E Odin, ele é o estadista. Mas seu dia é terça-feira. Ele é realmente o guerreiro. E temos Njord, que é o deus do mar. Protetor dos marinheiros, dos pescadores. Ele é a representação paterna do Vanir. Ele é o concessor das riquezas e um corajoso guerreiro. Ele é casado com a deusa Skadi. Temos Frey, filho de Njord, que é o patrono da fertilidade. Soberano do reino dos duendes, responsáveis pelo crescimento da vegetação. A sua principal característica é o seu pênis ereto. Ele é o equivalente setentrional, mais próximo do deus de Wicca. Freya é irmã de Frey. É a mais famosa das deusas e protetora do amor e da feitiçaria. Compartilhou com Odin a morte em batalha, recebendo o primeiro golpe. Seu dia, sexta-feira, Friday. Heimdall é o deus brilhante. Ele é o guardião da ponte do arco-íris que conduz a Asgard. Ele é possuidor do Jalenhon, que ele sopra na batalha de Ragnarok. Sua audição é tão sensível que ele pode ouvir a grama brotando e a lã crescendo no dorso de uma ovelha. Temos as deusas Nornes, que são as deusas do destino, que são Urd, Vedland e Skuld. São as três irmãs que tecem o destino dos homens e seus teares. Eles guardam a Yggdrasil, a árvore do mundo que sustenta a terra. Todas as manhãs fazem chover hidromel sobre as suas raízes para que as folhas permaneçam verdes. São representadas pela virgem, a mãe anciã, Urd, que é muito velha e só vive olhando para trás por sobre os ombros. Vertand é uma jovem e olha sempre para o presente. Finalmente Skuld vive encapuçada e possui um pergaminho fechado sobre o seu regaço que contém os segredos do futuro. Idum é a deusa da saúde, mulher de Bragge, deus da poesia. Ela é responsável pela saúde dos deuses, que precisavam comer uma maçã por dia, vinda de seu cofre, feito de madeira de freixo, para manterem a sua juventude e força. Mimir, gigante, guardião da fonte da sabedoria e grande amigo de Odin. Aegir, que é o gigante dos mares. As valquírias, as mulheres que apareciam para os guerreiros, queriam morrer e ficavam invisíveis para os demais. O compositor Wagner tem uma composição chamada A Cavalgada das Valquírias, que conhecendo a história dessas mulheres, nós podemos ouvir essa música e sentir com todos os nossos sentidos a verdadeira mensagem que Wagner quis passar quando compôs A Cavalgada das Valquírias. Dvalin é o soberano dos anões e, por final, temos Dain, soberano dos elfos. Então, esta é uma pequena introdução dos deuses desse panteão maravilhoso da mitologia nórdica. Vida longa e próspera, Ailton Alves. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma